Meu filho, olha o que o Senhor fala com você, escute o que eu digo a você, preste atenção As minhas palavras, escute o que Deus está falando, não escute as suas emoções, as opiniões, o que esse mundo está dizendo Se concentra em coisa boa, em coisa certa, para de se envolver com coisas inúteis, assistir coisas inúteis Para de andar com gente que não acrescenta, para de fazer o que não vai te ajudar Foca naquilo que vai transformar a sua vida, mantenha o foco Isso é que funciona, a palavra de Deus Crendo nisso aqui, seguindo isso aqui Siga as orientações da palavra de Deus Siga, seja rigoroso Tudo que é ruim entrou por repetição Então agora, coloque em prática Para de correr para lá e para cá E comece a focar e a colocar em prática Aquilo que vai mudar a sua vida para sempre Em nome de Jesus Uso é ruim, não é? Boa noite Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva